Escola que canta, ganha! Escola que canta, ganha! É a nossa chance, vamos com Deus! Escola que canta, ganha! Canta, ganha! É a nossa cidade maravilhosa! Agora está com vocês! Agora está com vocês! Vamos plantar! Vamos plantar emoção! Vamos plantar energia! Vamos plantar canta! Vamos plantar, senhor! Vamos! Vamos! Alguém! Faz a sinistra! Comeleca! Alguém! Destorou a nossa hora! Soltou! Chegou a nossa hora! Vamos curtir! O 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 Esse é o sangue do Brasil, esse é o sangue do Brasil A gente não tem medo, mas eu não tenho tanta barra No mesmo bo présismo do mesmo bar Brima do quais queites em Camará Em Camará, em Camará Garego na alma, a coragem da luta É o Pará, em todos os meu destinos Carlinhos, o sacred mãe Filhos da noite,音ê,音ê E ao rodar, os povos fechados, o mundo e a crise é evolução Rodarão é pura igualdade, no horizonte da nação Sonhos sufocados, na prece que acendeu O milagre de mercado, cada conta se ouve Onileu, meu, Onileu, Onileu, liberdade No rosário de mãe preta, toda fé existirá Cada conta do meu Deus, o elo de Orixão Onileu, meu, Onileu, occupies degustentemente Rodarão é pura igualdade, toda fé existirá Cada conta do meu Deus, o elo de Orixão A minha capela, eu Juizar melting Hoje eu fiz em Txera e atbere o tempo Sonhos sufocados, na prece que acalma Sonhos finite Sonhos sufocados, na prece que acalma Na luta apagada pela escola, eles sobrevivem na memória O que está preguindo, a trata com criança e suí Eles cantam de novo, Brasil, eles cantam de novo 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 Na luta apagada pela escola, eles sobrevivem na memória O que está preguindo, a trata com criança e suí O que está preguindo, a trata com criança e suí O que está preguindo, a trata com criança e suí O que está preguindo, a trata com criança e suí O que está preguindo, a trata com criança e suí O que está preguindo, a trata com criança e suí O que está preguindo, a trata com criança e suí O que está preguindo, a trata com criança e suí O que está preguindo, a trata com criança e suí O que está preguindo, a trata com criança e suí O que está preguindo, a trata com criança e suí O que está preguindo, a trata com criança e suí O que está preguindo, a trata com criança e sui O que está preguindo, a trata com criança e sui Música 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 Música